Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia se darei hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido, e não os deixeis com a interação, mas o Pai nos ama. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, nosso Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e novas mãos, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Amém. Amém. Para sempre sejam louvados, Jesus, Maria e José. Amém. 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 Estão bem, com um pouco de dor na coluna, mas foi uma boa oportunidade para oferecer mais sacrifícios para a senhora, hoje, ontem e anteontem também. E nessas três noites, junto com a dor de cabeça, pude oferecer também essa dor que doeu bastante, custou bastante. Mas estou feliz por poder oferecer esses pequenos sacrifícios à Senhora pela salvação das almas e dos pecadores. Se inscreva no canal. Falei sim. Falei sim, minha rainha. Falei essa semana. Falei sim, mãezinha. Falei. Falei sim, minha rainha. Amém. 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 Queridos filhos, hoje chamo vocês novamente a viverem as mensagens que eu dei em Lihem. Amém. Rezem o Rosário todos os dias. Rezem a Via Sacra meditando nos sofrimentos do meu filho Jesus e também nas minhas dores nas sextas-feiras. Mudem de vida. Deem um corte total em tudo aquilo que prende vocês ao mal e às coisas mundanas. Para que verdadeiramente vocês possam viver em Deus e para Deus uma nova vida no verdadeiro amor. Caminhe pela estrada da santidade que é o caminho apertado e estreito que o meu filho Jesus disse no evangelho. Mas que é o único que conduz ao céu e à vida. Porque é largo e espaçoso. É o caminho que conduz à perdição. E como são muitos aqueles que entram por ele. Sim. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico de desejos terrenos entrar no céu. Por isso, filhinhos. Tenham um coração pobre de desejos terrenos e sedento das coisas do céu. E esses dons serão dados a vocês em abundância. Todas as pestes, todas as tragédias, todas as tristezas deste mundo são causadas pelos pecados de vocês. Convertam-se. E aquilo que eu disse em Massalete vai acontecer. As pedras se transformarão em montões de trigo. Ou seja, Deus dará a bênção da sua prosperidade e da sua alegria para vocês. E vocês terão graças em abundância. Convertam-se. Recorram a mim com confiança e fé. E aquilo que eu disse em Linhem se cumprirá. Aqueles que recorrerem a mim com confiança não morrerão. Não morrerão da morte eterna. Sim. Desejo fé e respeito por mim. Por isso, obedeçam as minhas mensagens. Respeitem-me como Mãe, Rainha e Senhora do Universo. Como Mãe do Criador e Mãe do Salvador. E eu derramarei as minhas graças sobre todos vocês. Meu filhinho Marcos. Você é um daqueles homens ardorosos. Daqueles apóstolos. Daqueles filhos da luz. Que eu profetizei em Linhem. Que quando houvesse o maior incêndio da humanidade. Eles se levantariam. Para poder levar a luz. Anunciar a luz. Levar a salvação. E fazer brilhar a luz da graça no meio dos povos. Sim. Antes do grande incêndio. Do grande castigo. Do fogo que cairá do céu. Agora há um outro incêndio. O incêndio do ódio. Das guerras. Do mal. Do pecado. Da apostasia na terra. E agora em que Satanás destrói tudo. Com seu furor. Destruindo todas as coisas boas. Você. É aquele meu cavaleiro. Meu guerreiro. Que se levanta. Para apagar esse incêndio. Para destruir essas chamas. Do meu inimigo no mundo. E para fazer. Com que sobre toda a humanidade. Desça. A graça. O amor. A misericórdia. Do meu imaculado coração. Que a todos os meus filhos. Cura. Renova. Restaura. E conduz ao céu. Sim. Você está destinado. Foi destinado a apagar. Esse incêndio universal. Causado pelo meu inimigo. Que a tudo destrói. E. Foi também. Predestinado. A acender. Nas almas dos meus filhos. E no mundo. Um outro incêndio. O da minha chama de amor. Que faz arder. Todas as coisas. De amor por Deus. E de fidelidade. A Deus. Por isso. Não desanime nunca. Vai em frente meu filho. Anunciando sempre mais. As mensagens que eu te dou. E também. Anunciando. As mensagens. De todas as minhas aparições. No passado. Que foram desprezadas. Combatidas. Negadas. E esquecidas. Como. As que eu dei em lirrem. Para que os meus filhos. Verdadeiramente. Me conheçam. Me amem. E assim. Deem-me o seu sim. E eu possa agir poderosamente. Nas vidas deles. Com a minha chama de amor. Para levá-los todos. A santidade completa. E o triunfo total. Do meu imaculado coração. Sim. Com a minha chama de amor. Eu agirei poderosamente. No Brasil. E no mundo. E através de você. Verdadeiramente. Reunirei. Todos os povos. No refúgio seguro. Do meu coração imaculado. Então. Todas as minhas profecias. De todas as minhas aparições. Se cumprirão. E o meu reino de amor. Será estabelecido no mundo. E por a fim. Ao reino. De maldade. De ódio. E de trevas. De satanás. Hoje. Quero novamente. Agradecer a você. Por todos os sacrifícios. Oferecidos a mim. Agradecer a você. Sobretudo. Pela. Virtude. Da sua. Paciência. E conformidade. Com a minha santa vontade. Sim. Você sempre. Aceitou. Todos os sofrimentos. Que eu te enviei. E que eu te pedi. Que suportasse. Com grande amor a Deus. E amor as almas. Sim. Você tudo. Ofereceu. E tem. Oferecido. Pela salvação. Das almas. Essa. Essa. Virtude. Da paciência. Da conformidade. Com a santa vontade. De Deus. Te levou. Dilatou o seu coração. E levou o seu coração. A uma. Grande. Capacidade. De suportar. Tudo por mim. De sofrer. Tudo por mim. E de fazer. Os maiores sacrifícios. Por mim. E pelas almas. Sim. Também. Quero agradecer a você. Pela virtude. Da sua. Justiça. Sim. Você. Por mim. Foi capaz. De suportar. As maiores. Humilhações. Perseguições. Calúnias. E injustiças. E nunca. Nunca. Se corrompeu. Nunca. Trocou. A sua. Fidelidade. O seu amor. E a sua. Obediência a mim. Por nada. Por nada. Que te tenho. Proposto. Oferecido. Para que você. Me deixasse. Para que você. Desanimasse. Para que você. Parasse. De anunciar. Ao mundo. As minhas. Mensagens. Sim. Por causa disso. Você aceitou. Tudo. Injustiças. Exclusões. Perseguições. E tantas. Calúnias. Por isso. Seus méritos. São tão grandiosos. Diante de Deus. E diante do meu coração. E por isso. Esses méritos. Agora. Voltam a terra. Em forma. De bênçãos. Derramo. Sobre o seu pai. Carlos Tadeu. Por quem. Você ofereceu. Os méritos. Do filme. Vozes do céu. De lirem. Agora. Sete milhões. Novecentas. E duas. Bençãos. Para os meus filhos. Que estão aqui. Por quem. Você também. Ofereceu. Os méritos. Dessa obra. Derrama agora. Sete mil. Cento. E trinta e oito. Bençãos. Que eles receberão. Novamente. Amanhã. E todos os anos. No aniversário. das minhas. Aparições. De lirem. Também. Derramo. Sobre o seu pai. Carlos Tadeu. Mais. Oito milhões. Cento. E vinte e quatro. Mil bênçãos. Frutos. Dos méritos. Da sua paciência. E da virtude. Da justiça. Por você. Tão bem. Praticados. Sempre foi justo. Dando a Deus. O que era devido a Deus. A adoração. O amor sobre todas as coisas. A fidelidade. Preferindo. Antes a perseguição. A injustiça. Sofrer a injustiça. Do que. Trair. A vontade de Deus. Justo comigo. Dando sempre a mim. O amor. A obediência. E a fidelidade total. E preferindo antes. Ser perseguido. Sofrer injustiças. E calúnias. Do que. Trair. Aquilo que eu te pedi. Para fazer. Do que. Trair. O meu amor. Do que. Trair. A confiança. Que eu dei a você. E que eu depositei. Em você. Sim. Por causa disso. Essas virtudes. Os méritos. Dessas virtudes. Praticadas. Voltam agora. Em graças. Sobre. Sobre. Toda a terra. Especialmente. Sobre o seu pai. Carlos. Tadeu. E sobre os meus filhos. Que estão aqui. Dou. Mais. Mil e quinhentas. E setenta. Graças. Bençãos. Que derramo. A eles. Hoje. Quero dizer a você. Que estou felicíssima. Por todos. Estes. Oito anos. Em que você. Tem oferecido. Continuamente. A mim. O sacrifício. Da sua dor. De cabeça. Todas as noites. Mas a partir de hoje. Você. Não. Terá mais. Essas dores. Todos os dias. Te darei essas dores. De vez em quando. Quando eu precisar. Salvar. Almas. Que correm. Um risco. Desesperador. De perdição. Darei a você. Agora. Filho meu. Um pequeno. Alívio. Embora. Tenha que te pedir. Outros. Sacrifícios. Para que você. Possa. Me ajudar. A salvar. Almas. Dessa forma. Eu. Darei a você. Um pouco. Mais. De saúde. Para me servir. E levantar. Meu santuário. Não significa. Sua cura. Apenas. Um alívio. Temporário. Te tirarei da cruz. Apenas. Alguns dias. Por semana. Nos outros. Te deixarei na cruz. Para que você. Possa. Me ajudar. A salvar. Tantas. Almas. Que sozinhas. Não podem. Mais. Se levantar. E não tem. Méritos. Pessoais. Para alcançar. De Deus. Novas. Graças. Que as levantem. Você alcançará. Essas graças. Para essas almas. Com o seu sofrimento. Com a sua dor. Que unidos. Ao do meu filho. E aos meus sofrimentos. Agradarão. Muito. Ao Pai Celeste. E alcançarão dele. A misericórdia. Para tantas almas. Que só merecem o fogo eterno. Desta forma. Encheremos o céu. Com almas. Que. Por si. Jamais. O alcançariam. E assim. Farei de você. A escada. Farei de você. A rede. Materna. Do meu coração. Minha rede de amor. Com a qual. Pescarei. Tantos. Tantos. Pecadores. Que estão. Perdidos. No mar. Envenenado. E traiçoeiro. Mortal. Deste mundo. Que é. Uma grande. Cilada. Para engolir. As almas. E levá-las. Ao inferno. Desta forma. Encherei o céu. Desta forma. Me cercarei. De estrelas. Brilhantes. Que ao meu redor. Formarão. Uma constelação. Maravilhosa. Para a maior. Glória. E alegria. Do altíssimo. Pelos séculos. Dos séculos. Eu. Te abençoo. Abençoo. A todos. Os meus filhos. E digo. Rezem. O meu rosário. Todos os dias. Aquele. Que rezar. O meu rosário. Não. Perecerá. Não. Morrerá. Em pecado. Mortal. Porque eu. Alcançarei. Para essa alma. Todas as graças. Necessárias. Para morrer. Em odor. De santidade. Usem. O escapulário. Da paixão. Aqueles. Que viverem. E morrerem. Com este escapulário. Não conhecerão. As chamas. Eternas. Eu. A todos. Abençoo. Especialmente. A você. Meu mais ardente. E fervoroso. Apóstolo. Delirrem. Meu raio. De luz. E a todos. Delirrem. De Lourdes. E de Jacarei. Amém. 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 que a nós sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Conforme já disse, onde quer que um desses objetos santos chegue, ali eu estarei viva, levando as grandiosas graças do Senhor a todos. Novamente abençoo para que sejam felizes e deixo a minha paz. Amém. 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 Se inscreva no canal.